O que é o Brasil? Salve o nosso estádio municipal Do campeonato mundial Salve a nossa bandeira Verde, ouro e anil Brasil, Brasil, Brasil Eu sou brasileiro Tu és brasileiro Muita gente boa brasileira é Vamos torcer com o pé Do lado do coração Vamos torcer para o Brasil Ser campeão 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Para 12, faltam 3, Brasil Boa tarde, senhores ouvintes Chegou o grande momento Aqui, no estádio municipal do Maracanã Está reunido o maior público Que já presenciou uma beleza de futebol O empate é suficiente para o Brasil Sagrar-se campeão mundial Mas todos nós, brasileiros 200 mil aqui no estádio E mais de 50 milhões Do Oiapoque, o Juiz Esperamos coroar esse título Com uma grande vitória E a frente ao Uruar Atenção, atenção Vamos ouvir as palavras Do senhor prefeito do Rio de Janeiro Brasileiros Vós que daqui a alguns minutos Sereis sagrados campeões do mundo Vós que não tem desrivais Em todo o planeta Vós a quem eu já saúdo Como vencedores Cumprimem a palavra Construindo esse estádio Compram agora o seu dever Ganhando a Copa do Mundo Eu estava lá Tinha 11 anos E a certeza de que Todos os meus sonhos Eram possíveis O jogo final contra o Uruguai Parecia apenas uma formalidade A ser cumprida antes da festa Não houve festa Aos 34 minutos do segundo tempo Uma bola que partiu Dos pés do ponteiro Didia Passou no pequeno espaço Entre a trave E a mão de Moacir Barbosa E o mundo Que me parecia fiel e submisso Revelou-se naquele instante Contingente e absurdo O Pedro está em profundidade É o ponteiro direito Corre Guidia Aproxima-se do gol do Brasil E atira Gol Gol do Uruguai Guidia 2 a 1 Ganha o Uruguai Guardo até hoje na memória Em agressivo preto e branco A imagem de Barbosa Naquela hora Se tivesse uma cratera ali Eu pudesse desaparecer Desapareceria Aí o Estado veio abaixo O Estado desmoronou em cima de mim Porque o público se silenciou E não conseguiu dormir Porque a noite toda Aquilo ficou rodando na minha cabeça Foi, fui acusado Foi acusado Fui acusado de culpado Não adio Acho que nisso Em nada Vai voltar as coisas Que já aconteceram Nós não vamos retornar ao passado Então foi isso que aconteceu Na loja Eu estava na loja E essa senhora entrou Para comprar uma lâmpada até E Eu fui atendê-la E ela chamou o garotinho Chamou do carro O carro estava parado na porta da loja Chamou o garotinho Não sei ao certo se foi para mudar o destino desse homem Ou se para salvar a minha própria vida Que programei a máquina para aquele dia Minha fé e minha infância foram soterradas pelo gol de Didia Eu agora iniciava uma viagem ao centro do meu pesadelo Ainda não sei o que é 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 Nos últimos 38 anos se falou tanto sobre esse jogo que eu não sabia mais o que vinha de minha própria memória. O que eu vi agora eram 200 mil pessoas a caminho da tragédia, confiando numa coisa tão absurda como a justiça da história. Nos próximos 38 anos, entre tragédias e vitórias, aquela derrota permaneceria como um sinal do destino, a comprovar que neste país nada vai dar certo. Aquelas 200 mil pessoas não sabiam que Deus tinha acabado de chegar naquele momento. Eu era maior que a história, mas só me interessava resolver dois pequenos problemas, o meu e o de barbosa. Faltava mais de uma hora para o gol de Didia. Enquanto meu improvisado colega brincava com a câmera de vídeo, eu resolvi subir até a cadeira 137 da fila J, que eu sabia já estava ocupada. Eu me lembrava do cheiro daquele momento. Um cheiro de terno de linho e loção de barba, com os únicos abraços que lembro ter recebido de meu pai. O que eu falha? O que eu falha? O que eu falha? Desta vez o jogo passou mais rápido do que nas minhas lembranças. Aos 20 minutos do segundo tempo, pouco antes de que a Fino marcar o gol do empate do Uruguai, decidi que era hora de agir. Aos 20 minutos e meio de luta pelo meu mega empatado a Beleza, falhou o bigode na luta contra a Vítia e conseguiu centrar rasteiro a boca da América. Vão saíram novamente os atacantes brasileiros. Prepara-se, Power. Demora! Deu com as mãos na direção do adversário que é Rodrigues Andrade. Esse serviu a Júlio Pérez na meia esquerda. Júlio Pérez bateu Power, mas teve que recuar muito. Caiu no terreno lutando contra o Admir e uma bola acabou saindo pelo lado. O juiz então marcou falta contra o Brasil, segundo o parede. Vai cobrar a falta a terreira. Já chutou. Cabeçou o Júlio Pérez sobre Danilo, entrou Juvenal agora, falhou também, mas bigode rebateu firme para o centro da cancha. Ainda dentro do campo do bairro, para a Vítia. Vítia devolveu a Júlio Pérez, que está em profundidade ao ponteiro direito. Devolveu a vantagem, Vítia, bateu o bigode. Favosa! 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 Eu já pensei naquela bola um milhão de vezes. Eu estava lá. Tinha 11 e 49 anos. O soco que eu daria em Didia e que ficaria na história não aconteceu. E o meu grito de desespero mal foi ouvido em meio àquele silêncio ensurdecedor. O que ficou para a história e para mim foi o silêncio e a culpa. Favosa! 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 Favosa!